MÚSICA MÚSICA Em algum lugar além do rio Há um lugar de alegria e paz sem fim Onde o rio da vida flui para sempre E a coroa da vida está a me esperar É o som de um lar pra mim É onde eu quero estar Não haverá Mais pranto nem temor E como santos louvaremos Toda glória ao Cordeiro Luz e paz pra sempre ali É o som de um lar pra mim Ó, eu sei que na cidade eternal Criancinhas brincarão com seus pais Nunca mais teremos dor Nem sofrimentos E Cristo o Senhor Será a luz É o som de um lar pra mim É onde eu quero estar Não haverá Mais pranto nem temor E com santos louvaremos Toda glória ao Cordeiro Luz e paz pra sempre ali Luz e paz pra sempre ali É o som de um lar pra mim É o som de um lar pra mim É o som de um lar pra mim É onde eu quero estar Não haverá Não haverá Não haverá Mais pranto nem temor Com os santos louvaremos Aleluias ao Cordeiro Luz e paz pra sempre ali Luz e paz pra sempre ali É o som de um lar pra mim É o som de um lar pra mim É o som de um lar pra mim Amém.